Criança, está na hora, vamos! Sai logo desse banho! Eu já acabei, mamãe! E cadê a Laurinha? A Laurinha tá lá tomando banho. Você sabe como que são as meninas, né? Ficam toda a vida no banheiro, passando maquiagem, arrumando cabelo. Ai, ai, então vamos aproveitar que você já terminou, deixa eu te arrumar, que aí já adianta o meu serviço. Ela, pelo visto, vai demorar muito ainda. Ai, tomara que ela não demore muito, senão vocês vão se atrasar. Deixa eu pegar seu uniforme, senta aí que a mamãe já vem te trocar. Tá bom! Ai, vocês tem cada uma, né? Demoram pra caramba no banho. Mas eu até que fui rápida, mamãe! É, hoje, né? Tem dia que você também demora demais. Vou colocar logo esse uniforme. Pra vocês ainda tem que descer pra tomar café. Eu tô morrendo de fome, mamãe! É, eu já deixei o café da manhã preparado lá embaixo. Ai, eu vou acabar aqui e vou descer correndo pra poder comer. Deixa eu colocar o short e arrumar essa blusa. Pronto, filho. Já está com o uniforme. Vou colocar um sapatinho. E aqui o outro. Agora eu já posso ir lá tomar café? Pode sim. Não se esqueça de escovar os dentes depois, hein? De novo? Mas eu já escovei. É, mas tem que escovar os dentes depois das refeições. Você esqueceu? Ai, tá bom, tá bom. Não sei por que tem que escovar tantos dentes. Daqui a pouco eu fico sem dentes. Enquanto ele foi tomar café e a Laurinha não volta do banho, eu vou arrumar o material deles na mochila. Separei essa mochila aqui de ursinho pro Filipinho. Vou colocar um livro de história, que hoje eles têm aula de história. Tem aula de matemática. Então tá o caderno de matemática. E o caderno de história. Aqui no estojo eu vou colocar pouca coisa, que eles só têm duas aulas hoje. Então eu vou colocar um lápis, um apontador, uma borracha e uma régua. Só isso que vai no estojo hoje. Separei esse potinho aqui pra botar o lanche deles. Vou colocar o lanche do Filipinho aqui. Vou colocar um sanduíche, sanduíche de queijo. Deixa eu colocar, acho que assim, em pé. Que cabe melhor. Vou colocar um muffin. Eles gostam de levar bastante coisa no lanche. Eu nunca vi crianças pra comer igual essas. E uma rosquinha que eles adoram. Eu vou fechar. Vou colocar o potinho aqui na mochila. Deixa eu virar aqui assim. Senão não cabe. Pronto. Vou colocar um suquinho de morango. Pronto. Deixa eu fechar a mochila dele. Deixa eu virar esse estojo aqui, senão não vai caber. Pronto. O bolsinho aqui também está aberto. O Filipinho já está pronto. Agora na mochila da Laurinha. Separei essa daqui da Hello Kitty. Deixa eu abrir. Vou colocar o livro dela de história. O caderno de história. E o caderno de matemática. No estojo eu vou colocar as mesmas coisas que eu coloquei para o Filipinho. Vou colocar uma régua. E essa régua não cabe no estojo. Um lápis. Uma borracha. E um apontador. No estojo vai só isso. Vou botar aqui. Essa régua eu vou botar no bolsinho aqui da frente. Já que não está cabendo no estojo. Pronto. Aí separei um potinho também para botar o lanche dela. E vou colocar a mesma coisa que eu coloquei para o Filipinho. Um sanduíche de queijo. Um muffin. E uma rosquinha. Se não colocar igual eles arrumam uma maior briga. Sempre um que é o que está na lancheira do outro. Deixa eu colocar aqui. E vou colocar um suquinho de laranja para ela. Fechar a mochila. Prontinho. Agora deixa eu chamar ela. Senão ela vai se atrasar. Laurinha, filha. Cadê você? Não acaba esse banho não? Já acabei faz tempo. E por que não veio para tocar de roupa? Porque eu vi que você estava arrumando o Filipinho. Então eu aproveitei e desci e fui tomar café. Ah, então você já tomou café? Já sim. Agora o Filipinho que estava tomando. Ah, ainda bem. Então agora eu vou arrumar você. E ele acaba de tomar café. E ele dá na hora de a gente sair já. Viu como tudo no final deu certo? Foi sim. Ainda bem que você pensou, né? Não ficou aqui esperando para depois descer para tomar café. Eu estava morrendo de fome. Então eu aproveitei para tomar meu café. Tá bom. Então vamos trocar logo de roupa para a gente não se atrasar. Vamos lá, filha. Ainda bem que você pensou nisso. Já tomou café enquanto eu estava ocupada aqui. Agora é só trocar de roupa. O Filipinho acaba de tomar o café e nós vamos. Colocar aqui a blusinha do uniforme. Vira. Pronto. Vamos arrumar aqui a sainha. Pronto. Olha só como ela ficou arrumadinha. Agora é só colocar o sapatinho. Prontinho. Nossa, até que enfim você acabou o banho. Eu não estava tomando banho esse tempo todo. Eu estava tomando café. Você não me viu lá na cozinha? Eu vi sim, mas você demorou muito tomando banho. Ah, porque eu tive que lavar o meu cabelo. E você sabe que menina demora para lavar o cabelo porque é comprido. Mas o seu cabelo nem é comprido. Ah, você entendeu, Filipinho. Não vamos brigar não. Vamos pegar logo a mochila de vocês para poder vocês irem para a escola. Deixa eu pegar aqui a sua, Filipinho. Pendura aqui. Deixa a minha mãe virar aqui o seu bracinho. Calma aí, Laurinha. Eu vou pegar a sua também. Deixa eu ajeitar aqui o Filipinho. Pronto, filho. Agora deixa eu colocar a mochila da Laurinha. Vem cá, filha. Pendura aqui. Dá o outro bracinho para a minha mãe colocar aqui. Pronto. Mamãe, agora vamos, senão nós vamos nos atrasar. Olha quem fala em atrasar. Ai, Filipinho, não começa. Não vamos brigar não. Vamos sim que está na hora. Vamos lá, todo mundo. Um atrás do outro, sem brigar. Ai, está vendo só? Os armários já estão lotados. Por isso que eu não gosto de chegar à tarde na escola. Vamos ter que entrar com as mochilas. Mas a culpa não foi minha. É, não fazer o quê? Vamos entrar com a mochila mesmo. Bom dia, crianças. Bom dia, professora. Bom dia, professora. Eu já passei uma lição aqui no quadro e quero que vocês copiem tudinho. Copiem e resolvam essas continhas, tá? Tá bom. Hum, deixa eu ver. Muito bem, Filipinho. Só falta você fazer a última questão. Pode deixar, professora. Mas as outras estão certas? Estão sim. Parabéns. Obrigado. Agora deixa eu dar uma olhadinha no seu, Laurinha. Hum, deixa eu ver. Tudo certinho. Parabéns. Obrigada, professora. De nada. Agora vocês podem guardar o material e ir para a hora do recreio. Ah, e agora sim. A parte da aula que eu mais gosto. Como assim? A professora disse que está na hora do recreio. Mas essa é a parte da aula que eu mais gosto. A hora do recreio. E depois disso, é só a hora de ir para casa. Ai, 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 Filipinho. Você não tem jeito. Amiguinhos, quem aí gosta de estudar? É muito importante estudar, hein? Para você crescer e ficar inteligente. Então, se você gostou desse vídeo, deixa bastante like aqui embaixo. E se inscreve aqui no canal para você não perder nadinha. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amiguinhos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, amiguinhos. Vamos logo, Laurinha. Guardar o material para a gente poder ir lanchar. Você ainda nem terminou a lição. Ainda falta a última. Ai, eu não vi a hora de chegar em casa. Eu já estava cansado. É, mas deixa a mamãe saber só do que aconteceu. Você vai ver só. Oi, meninos. E aí, chegaram da escola. Como foi a aula? Foi boa. Foi mesmo, Filipinho? O que aconteceu? Vamos me contando. Anda logo. Mamãe, o Filipinho ficou de castigo. Filho, ficou de castigo por quê? É que eu esqueci de fazer o dever de casa, mamãe. E aí a professora me botou de castigo. Filho, como você esquece de fazer a lição de casa? Não pode. A mamãe não diz que tem que fazer a lição de casa logo que chega da escola? Ah, mas é que eu queria brincar. Então eu deixei pra fazer depois. E esqueci. Ah, então agora vocês vão trocar de roupa e vão os dois sentar lá na sala pra fazer a lição de casa. Eu já sei, mamãe. Eu sempre faço a minha. Mas o Filipinho esquece. Tá bem, tá bem. Eu vou fazer, mamãe. Então vamos lá. Troca de roupa. Vamos fazer a lição que eu vou preparar um lanchinho pra vocês. Mas só vai comer o lanchinho depois da lição, hein? Tá bom. Pode deixar. Mamãe, o que você vai preparar? Ah, eu não sei. Eu vou ver o que tem lá pronto já porque eu não tô com muito tempo, não. Ah, tá bem. Quero coisas bem gostosas, hein, mamãe? Pode deixar, filha. Então vamos lá trocar essa roupa. Vamos lá, filha. Me dá aqui essa mochila. Que a mamãe vai pegar o caderno de vocês e já vou separar pra poder colocar o material lá pra vocês fazerem o dever de casa. Tá bem. Eu vou pegar uma roupa. Tá bom. Pega lá e traz pra eu trocar. E você, filho? Vamos tirar aqui essa mochila também. Ai, 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 Filipinho. Ficou de castigo? Que coisa feia, hein, filho? Ai, mamãe, desculpa. Eu prometo que eu não vou mais esquecer de fazer a minha lição de casa. E não vai mesmo, que agora eu vou ficar no seu pé. Ai, me dei mal. Se deu mal mesmo, filho. Então vai lá também pegar sua roupinha pra mamãe trocar. Anda logo pra poder fazer a lição de casa. Tá bem, tá bem. E sem resmungar, hein? Mamãe, peguei esse vestidinho aqui. Pode ser? Olha só. Pode sim, filha. Senta aí que a mamãe vai te trocar. Tá bem. Vou tirar aqui a bludinha do uniforme. Vou botar pra lavar. Outros bracinhos. Vamos lá. Prontinho, filha. Agora chama lá seu irmão pra vir trocar de roupa. Tá bem, mamãe. Pode deixar. O Felipinho, a mamãe tá te chamando. Já tô aqui, já tô aqui. Peguei já a minha roupa. Nossa, filho, você trouxe a roupa toda amassada, né? Desde aqui. Vai ficar toda amarrotada. Ah, você falou que era pra trazer. Não disse que tinha que ser esticadinha. Ai, 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 menino. Você não tem jeito, hein? Senta aí pra mamãe trocar logo essa roupa. Tá, tá bom, tá bom. Vou tirar a blusa da escola e botar pra lavar também a sua. Tá boa, né? Tá imunda. Vou colocar aqui a blusinha. Levanto os bracinhos assim. Pronto. Agora vai direto lá pra sala pra fazer a lição de casa. Eu já tô separando o material de vocês. É, né? Não tem outro jeito? Vou ter que ir lá fazer a minha lição de casa. Vai sim. Se quiser brincar depois, vai ter que fazer tudinho. Tá, tá bom, tá bom. Ai, que bonitinho. Já estão sentadinhos aí fazendo a lição de casa. Filipinho, você não fez nada ainda. Laurinha já tá quase acabando. Ai, mamãe, isso é muito difícil. Que difícil o quê, filha? É só você copiar embaixo igual tá em cima. Ah, mas eu acho difícil. É porque ele é muito burro, mamãe. Ele não sabe fazer nada. Eu não sou burro não, Laurinha. É sim, não sabe nem copiar. Ai, ai, ai. Vocês dois não vão brigar não, hein? É pra fazer a lição. Então, termina rapidinho aí que eu vou lá preparar o lanche de vocês. Quem não terminar, não vai lanchar. Acho que você vai ficar com fome, Filipinho. Não vou nada. Eu vou fazer correndo. Vou terminar primeiro que você. Quero saber. Deixa eu arrumar aqui uma bandeja pra eles. Colocar um pratinho pra cada um. Um cupcake pra Laurinha. E um cupcake pro Filipinho. Colocar uma rosquinha. Eles adoram essa rosquinha. Eu também adoro. É muito gostoso. Vou colocar macarons. Vou botar três pra cada um. Eu acho que tá bom. Vou botar aqui três pro Filipinho. Três pra Laurinha. Virar assim pra não cair. Vou colocar uma garrafinha de suco pra cada um. Vou botar um pratinho aqui. Colocar algumas frutinhas. Vou colocar uns morangos. Com uva. E vou colocar também uma pera. Tomara que eles gostem do lanche. Então vamos levar lá pra eles. E aí, criança. Já terminaram de fazer a lição? Eu já terminei, mamãe. Deixa a mamãe olhar. Pera aí. Deixa eu pegar aqui o seu caderno. Olha. Fez tudinho. Então deixa a mamãe guardar o seu caderno. E me dá aqui o seu lápis. Deixa a mamãe guardar também. Vou botar aqui. E você, Filipinho? Você terminou? Terminei sim, mamãe. Eu falei que ia acabar. Deixa a mamãe ver. Me dá aqui o seu caderno. Olha só. Ele fez tudinho também. Muito bem, filho. Dá aqui o seu lápis também pra mamãe guardar. Pronto. Deixa a mamãe recolher tudo aqui da mesa. Pra poder colocar o lanchinho de vocês. Eu tô morrendo de fome. O que será que a mamãe preparou pro lanche? Com certeza foi alguma coisa muito gostosa. Mas a mamãe sempre capricha. E lá vem ela. Lá vem ela. Prontinho, crianças. Olha aqui, Filipinho. O seu lanchinho. Vamos colocar aí pra você. Aqui o seu, Laurinha. Botar um suquinho pro Filipinho. Um suquinho pra Laurinha. E a mamãe também trouxe umas frutinhas que vocês quiserem comer depois. Nossa, que delícia. Você caprichou, hein, mamãe? Eu não te falei que ela ia trazer só coisas gostosas? Obrigada, mamãe. De nada, crianças. Agora, como um tudinho, vai poder ir brincar. Amiguinhos, me conta aí. Vocês também esquecem de fazer a lição de casa igual eu? Não pode, hein, senão fica de castigo. Isso mesmo, amiguinhos. Tem que fazer a lição de casa logo depois que chegar da escola pra não esquecer. Se você gostou do vídeo, deixa bastante like aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E compartilha esse vídeo com seus amiguinhos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, amiguinhos. Filipinho, nem adianta vir apostar quem é que vai acabar primeiro, hein. Não quero brincar disso hoje. Ah, você tá muito chata. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.